Dando início ao nosso pertalques especial do mês da consciência negra, estamos recebendo aqui, Talíria Petrone Soares, nascida em 9 de abril de 1985, professora, formada em História, hoje deputada federal, feminista, ativista do movimento negro, ecossocialista, quero saber depois o que é isso, foi vereadora pelo PSOL em 2016, sendo a mais votada, Cria de Nikit. Bom dia, tudo bem? Ariana e filha de Ansan. Eita, Ariana e filha de Ansan. Tudo bem, tudo bem. E, ó, esqueci, além de mestre em serviços sociais, que currículo bacana. Vamos falar muito sobre racismo, a gente vai debater muito sobre política, né, sobre tudo isso que nós estamos vivendo e, obviamente, voltado para o movimento negro, né, eu quero saber de você como é que foi a sua infância lá em Niterói? Eu cresci num bairro, cresci na Zona Norte da cidade, na Rio Dades, na Travessa Valério, número 43, a família do meu pai ainda está por lá. Mas já rodei muito na cidade de Niterói, já morei na Ponta da Areia, já morei, hoje eu moro em Santa Rosa, mas já morei no Engar, mas boa parte da minha infância foi na Zona Norte. Eu sou filha de uma professora e de um artista, meu pai é artista plástico e músico, minha mãe é professora de educação infantil, alfabetizadora. Minha infância foi lá, subindo a ladeira, lembro da minha mãe carregando um filho de cada braço. A gente tinha dois ônibus que levavam a gente para lá, o 49 e o 43. O 43 a gente estava mais perto, o 49 a gente tinha que andar um bocado, quem é de Niterói conhece. Então eu lembro que a gente ficava torcendo ali de noite para pegar o 43, mas quase nunca chegava. E essa luta, obviamente, você herdou da sua mãe, professora, do seu pai. Você é uma pessoa que se expressa muito, que luta muito. A sua infância, ela teve algum ponto que marcou você em relação ao racismo? Minha mãe é minha grande referência de mulher, né? Acho que minha família é uma família de matriarcas, assim. Então, quando eu penso nas minhas referências familiares, minha mãe, minha avó materna, minha bisa em especial materna, que é quem, de alguma maneira, é com quem eu compartilhava mais a identidade racial, mas, de alguma maneira, eu estudei numa escola particular, bolsista, minha mãe é professora, eu estudava de graça, e num lugar que pouco fortaleceu a minha identidade enquanto mulher negra, sabe? Então eu fui vivendo situações de racismo que eu nem sequer percebia que era racismo. Então, assim, eu lembro que eu botava tanto creme no cabelo, pra achar o cabelo, que escorria nas costas. Nas festinhas, a minha lembrança é de lavar o cabelo na pia. Lembro eu criança chupando o cabelo no ladinho, assim, porque é uma sensação de não-pertencimento numa escola particular. Não era uma escola de classe alta, mas uma escola de classe média, majoritariamente branca. Então, era um não-pertencimento ali mesmo, estético, né? Namorei muito pouco na adolescência, eu era muito amiga, nunca namorada. Aquela questão de não assumirem a mulher negra, né? É de uma inadequação, mas eu não entendia, fui entender no caminho, que essa inadequação era racismo. Eu acho que aí entra vários debates que a gente pode conversar aqui. Eu acho que eu, como mulher negra também, que eu não sou uma mulher negra retinta, de alguma maneira, com mais passabilidade, em alguma medida, pude ter essa confusão, mas que foi terrível, porque foi um não-lugar, foi um lugar que eu fui descobrindo no caminho. Mas tudo isso era racismo. Nunca ser a namorada, sempre amiga, sempre me sentir feia, inadequada, com o cabelo inadequado, e com o corpo inadequado, e depois entender, quando você entende, caramba, isso é racismo. Isso é racismo. É muito forte, né? E você, tendo essa visão, obviamente, marca a nossa cabeça. E hoje você é mãe. Mãe de Moana Mailu, né? Moana Mayalu. Mayalu e Caluanansol. Também, esses nomes são difíceis, né? E lindos, os nomes são lindos. Caluanansol ficou dois dias sem nome. É sério? A gente estava na dúvida. Porque a gente não conseguia chegar no nome, aí chegou no Caluanansol. E como é que chegou nesse nome? Então, Caluanan é um nome indígena, eu esqueci agora de qual povo. Moana eu conheço. Mas significa grande guerreiro. E Moana Mailu... Mailu. Mailu é um nome indígena caiapó. O nome da Moana é o mais engraçado, é curioso, né? Porque a gente tinha decidido por Moana. A gente não conhecia o filme. Eu e o pai das crianças, a gente não conhecia o filme. Aí, depois que a gente decidiu Moana, um nome bonito, um nome que remete à luta anticolonial. Está aí a importância da representatividade, né? Aí, depois, a gente foi ver o filme, né? Mas aí, no caminho, a neta do cacique Raoni, liderança indígena, referência nacional, eu recebi um recado de uma companheira indígena da liderança do pessoal de que a neta do cacique Raoni tinha pedido para eu colocar o nome da minha filha, da minha primeira filha, de Maia Lu. E eu já tinha escolhido Moana, tinha já anunciado. Eu falei, eu não posso não atender um pedido da neta do cacique Raoni. Aí, faz semana, Maia Lu. Depois, eu descobri que o nome dela era Maia Lu. Olha. Então, e o Caluanã foi um nome acertadíssimo, que significa grande guerreiro. E ele passou por uns bocados. É um guerreirinho, meu mais novo. Foi o nome certo. Esperamos, mas esperamos bem. E você passando por todo esse processo, sabe, de luta contra o racismo. Porque o negro, quando ele nasce, ele já nasce lutando, né? Já é difícil para ele. Não tem outra escolha. Ele já nasce alvo. Saiu da barriga, ele já é um alvo. É muito importante a gente frisar isso. E você, por ter uma infância não tão precária, porque sua mãe era professora, e seu pai um artista, tinha condições, pelo menos mínimas, de te dar alguma coisa. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Não foi fácil também. A gente não sabe o que os nossos pais passaram para nos colocarem em uma vida boa, né? A gente não sabe. E você hoje, mãe de dois guerreiros, assim, né? É importante. O que passa pela sua cabeça? Qual o mundo que você vai passar para os seus filhos em relação ao racismo? Eu acho que, primeiro, o desejo de muitas das vivências difíceis que... Minha família viveu, o que eu, de alguma maneira, vivi, é a gente conseguir possibilitar que os meus filhos vivam em outro patamar, mas não só meus filhos. Essa é a questão, assim. A gente precisa mudar radicalmente a sociedade. Eu estava contando aqui, antes de começar, que eu fui atleta há muito tempo. E lá, eu lembro quando a gente ganhou um campeonato, o time de vôlei que eu jogava chegou, subiu de divisão, eu era capitã do time, e o diretor do clube falou, muito bem, tá ali, é maravilhosa, é maravilhosa, que bom que você está aqui, brasileira, brasileira, só falta tomar um banho de leite para ficar branquinha. O que é isso? E falava isso com uma naturalidade. Lembro quando, num supermercado, eu já vereadora, já uma parlamentar, representando o Brasil num evento internacional na França, abre a sua bolsa, que você entrou, não comprou nada. Então, é, de alguma maneira, a minha adequação na infância, em especial com o cabelo. A minha filha, todos os dias eu falo para ela, filha, seu cabelo é uma coroa. Sim. E ela diz, eu tenho, meus cachos são uma coroa. É importante, né? O pai e a mãe falar para os filhos sobre o cabelo, sobre o nariz. Porque, olha, você vai olhar as princesas. Sim. Mesmo a Moana. Ela é uma princesa indígena, que não é uma bela adormecida, uma branca de neve. Mas, mesmo assim, você não vê uma representatividade de tranças, de cabelos crespos. É muito difícil. A minha filha, mesmo sendo a minha filha, a gente é muito rígido nessa apresentação de uma identidade negra, do que é o Brasil. Ela falou, ah, mãe, por que eu não tenho um cabelo liso? Com três anos de idade. Sim. Sabe? Eu queria ter um cabelo da Rapunzel. E eu estou passando por isso em casa, com a minha de cinco. Pois é. Eu fico... É difícil, porque a gente que tem uma... Entende a urgência e a centralidade de desconstruir o racismo em casa, imagina as outras meninas que não se vê em lugar nenhum. Nenhum. Não tem lugar, não tem espaço, fica escanteada. Isso é adoecedor. A saúde mental do nosso povo, que tem a ver com como as nossas meninas crescem, sabe? A gente precisa olhar para isso também. E só para a galera entender, isso aconteceu em Portugal, tá? Ela é atleta de vôlei, né? Ah, sim. Ficou morando dois anos em Portugal. Isso, isso. Jogando. E é um país que hoje a xenofobia e o racismo está aí, né? Contra brasileiro, né? Você falou que sofreu esse episódio. Tem mais outro, assim, que te marcou? Esse foi muito forte. Esse foi fortíssimo. Esse foi um susto, né? Eu não reagir nesse episódio. É um choque para a gente, né? Você perguntar o que eu fiz? Nada. Nesse primeiro episódio. Para quem está de fora de face falar. Eu não fiz nada. Porque eu não tive força. E essa é uma coisa, assim, que o tempo todo exige de nós a força de reagir. E acho que a gente tem que reagir mesmo, né? Eu boto a boca no trampone. Não tolero o racismo. Não dá para você ter um milímetro de mediação com o racismo. Mas, às vezes, é muito doído, né? É muito doído você... Toda hora, né? Você sempre tem que estar se justificando. Afirmar que você tem um lugar. Provar a sua humanidade. Ou a sua competência. Ou a sua competência. É isso. É complicado demais. Isso é. E a senhora... A senhora, não. Pode ser você? Por favor. A deputada federal. A gente tem que tratar aqui com toda elegância. Mas você, né? Que tem uma ligação com o esporte. Você estava comentando que quer voltar. Como é que você está vendo essa questão do racismo no esporte? Eu acho que a gente precisa avançar no enfrentamento ao racismo. Acho que o Vini Júnior foi uma expressão de algo que é muito cotidiano. Infelizmente, não é um caso isolado. Lá no Rio foi aprovada já a lei de combate ao racismo, por exemplo, nos estádios. Tem uma legislação tramitando aqui. Acho que o nosso governo federal, a nossa ministra Nelly Frão, que esteve aqui, talvez tenha falado sobre isso. Sobre os acordos de cooperação para enfrentar o racismo nos esportes. É fundamental. Porque ali é o lugar também onde muitos meninos se veem, né? Se veem. É um espaço de poder. Esporte e inclusão. Esporte e inclusão. Cultura e inclusão. São também espaços de poder no sentido de... De ter visibilidade para o conjunto da sociedade. Se você tolera episódios de racismo ali, qual a sinalização que você dá para a sociedade, sabe? O esporte como meio de inclusão, ele passa... Se fragiliza esse papel do esporte como um instrumento da inclusão brasileira. Já passa, principalmente para as comunidades, né? Já passa a não ser um esporte ou um ambiente seguro, né? Porque você está sofrendo ali ataques que você não deveria sofrer, né? Justamente. Nós temos um rei do futebol que é negro. Pois é. Então, assim, os maiores esportistas mundiais são negros, né? E, mesmo assim, existe essa discrepância, né? O racismo é uma chaga, né? É um... Se você pensar o quanto o racismo estrutura o nosso país, ele, ao mesmo tempo que é um mecanismo que gera indicadores dramáticos para a população negra, ele também visibiliza os feitos negros. Sim. Pelé é o que é, mas Vini Júnior ainda só fez como pode. No país que tem o rei Pelé, ter um brasileiro, que não foi aqui, mas, assim, de alguma maneira é o nosso representante lá. Então, ainda tem quantas intelectuais negras não têm seus nomes reconhecidos, sua produção acadêmica reconhecida, quantas artistas negras tiveram que ser as primeiras e, por tantos anos, quantas políticas negras, Benedita da Silva, foi a primeira e sozinha por quanto tempo, sabe? Sim. E a única que não teve o mandato banalizado por corrupção no Rio de Janeiro. A única. A única governadora que não foi presa no Rio de Janeiro. É interessante isso. Referência para muitas de nós. Você elecionou na Maré. Também, também, é. Foi aí que começou o seu viés político ou você já veio trazendo isso e só precisava de um incentivo a mais? Eu acho que, quando eu penso na minha infância, assim, acho que, de alguma maneira, o sentimento de justiça social... Eu lembro que, para mim, nessa caminhada ali, quando eu subi a ladeira lá de casa, a lembrança de ver pessoas morando na rua, isso é o primeiro marco que eu me lembro do choque, né? E eu lembro que eu falava, mãe, eles não vão tomar banho hoje? E não tinha resposta, não, eles não iam tomar banho, sabe? Olha o que é uma negação do direito de tomar um banho, de comer. Então, eu lembro desse sentimento, um sentimento de indignação. E eu fiz uma escolha que foi elecionar. A escolha de caminho, muito inspirada na minha mãe, assim, minha mãe é uma guerreira, assim. Sim. Muito lutadora até hoje, assim. São quantos irmãos? Três, somos três. Três. Eu sou do meio, tenho um irmão mais velho. Faz o que ele? Ele é biomédico. Oh, que legal. É biomédico. É. E minha irmã é musicista, cantora, compositora, aos trancos e barrancos. Porque no Brasil não é mole, não. E aí eu escolhi a sala de aula. Sim. Então, a sala de aula foi meu primeiro lugar onde eu escolhi exercer a luta, assim. Porque ali você enxergou a sociedade como um todo, né? Como é fácil você selecionar uma comunidade. Na verdade, foi uma opção da sala de aula como um espaço de transformar o mundo. Então, e eu continuo achando que a sala de aula é um espaço de transformar o mundo. A educação é... Com certeza. Mas quando eu cheguei lá, antes da maré, eu dei aula em muitos lugares, assim. Mas você chegar na sala de aula e ver as desigualdades ali gritando, criança que chega com fome, escola que fecha porque o tiro comeu. Criança que só vai para comer. Criança que só vai para comer. Você, pensando na maré, que foi o exemplo que você deu. Do lado da FRJ. Sim. Mas os limites que o sistema impõe para aqueles moradores ali de acessarem uma universidade que é a poucos quilômetros da casa deles, sabe? Então, de alguma maneira, eu falei, cara, eu preciso demais, assim, de me organizar para além do que é o ambiente escolar, para lutar por justiça de forma coletiva. E aí eu me filhei ao PSOL. Você filhou ao PSOL. Mas sem nenhuma... 2010, 11? É, 2010. Sem nenhuma expectativa de ser candidata. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas o que te influenciou a ser candidata pelo PSOL? Olha, a primeira candidatura que foi a vereadora lá em Niterói foi um conjunto de mulheres. Mulheres negras? Também. 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 Mas a pauta das mulheres. Começou, né? Ali, vamos levar, vamos levar uma pauta. Ai, vocês estão doidas. Eu já era da direção do partido, de alguma maneira. Mas, gente, não vou ser candidata. Não vou, não vou, não vou. E aí me convenceram. Mas era uma campanha para levar um programa para a cidade. Nosso slogan de campanha foi por uma Niterói negra, popular e feminista. E eu tinha quase nenhum dinheiro. Era uma turma que não recebia para estar ali. E eu lembro que a gente foi de praça em praça, com um paninho de chita, conversando com cinco, mais cinco, mais cinco. Porque aquilo foi crescendo. E a gente foi a candidatura mais votada da cidade. Aí eu falei, ixi, agora nós já temos um mandato. E foi parte de um movimento, eu acho, de mudança, como diz Vilma Reis lá da Bahia, da fotografia do poder. Eu e Marielle, amigas, amicíssimas e parceiras depois na política. Marielle foi eleita a quinta mais votada na capital do Rio de Janeiro. Eu, a mais votada da cidade de Niterói. A Áurea Carolina, outra mulher negra que também foi deputada na última legislatura, eleita a mais votada de Belo Horizonte. De alguma maneira, aquele momento abria caminho para um momento duro do Brasil que a gente viveu, de muitos retrocessos. Acho que ali foi um retrocesso da nossa frase de democracia. Ao mesmo tempo, de apresentação de novos corpos para a política. Então, começou ali. Com a fala diferente, né? É, entendendo que política é o cotidiano da vida. O que é política? É o preço do pão, é o preço do ônibus. Política é se a mãe vai ficar tranquila que o seu filho não vai ser assassinado voltando para a escola. E que ela vai poder... Comprar comida para ele. Ter comida todo dia de qualidade. Isso é política. E, de alguma maneira, a gente viu a política se afastando das pessoas. E não existe política sem pessoas. Como assim? Você viu a política se afastando das pessoas? A esquerda se afastando das pessoas? É isso? Não, na verdade, eu acho que parte da esquerda... Eu acho que a política está sempre em disputa. Sim. E, inclusive, a esquerda está em disputa. Nós fazemos parte de uma geração que disputa a esquerda, por exemplo, entendendo a raça como centralidade. A gente ouve muito ainda dizer que isso é uma pauta identitária, quando ela é estrutural. Você não pensa orçamento público sem pensar raça. Você não pensa economia sem pensar raça. Mas, quando eu digo que a política se afastou das pessoas, o sentimento de antipolítica, que, assim, me perdoem, abriu caminho para um Brasil de retrocesso, com a extrema-direita no poder, no meu ponto de vista, está no último período, isso foi um caminho aberto também para um afastamento da política das pessoas. Um entendimento de que a política são os políticos, engravatados, corruptos. Então, eu não quero saber de política. A política não me representa. A política não está conectada com as pautas do cotidiano. E aí as pessoas vão se afastando da política. O problema é que, quando as pessoas se afastam da política, alguém decide por elas. Com certeza. Então, eu acho que a gente faz parte de uma geração, eu, a Mari, a Áurea, e tem hoje uma geração de mulheres negras, muitas mulheres jovens, que também tiveram um caminho aberto para pessoas como Benedita, que devolvem a política para o lugar dela, sabe? Para o cotidiano da vida, para o lugar do cuidado, para o lugar ali no cotidiano da cidade, a política, que é a vida delas, assim. Eu acho que a gente consegue ocupar o poder com uma intenção de compartilhar o poder, de horizontalizar o poder, de devolver o poder para o lugar dele, o poder popular. É o povo. Isso é fantástico. Isso é sobre raça também, sabe? Também, óbvio, com certeza. Essencialmente sobre raça. E você chega na Câmara dos Vereadores, como uma explosão de votos, e você, quando chega lá para o Abotar Lógico, você nova, você querendo brigar, você com as suas pautas já debaixo do braço, entendendo o que estava buscando, se depara com aquele ambiente lá, você como a única mulher daquele espaço, né? O machismo e o racismo transbordando, né? Como é que foi esse acolhimento? Se é que teve acolhimento, né? A primeira coisa foi, quando fui eleita, quem é a Talíria? Quem é essa? Quase como se... Onde ela estava? Que foi a vereadora mais votada e ninguém viu. Por que que ninguém viu? Como ninguém viu? Como ninguém viu? Ninguém viu porque há uma invisibilidade do que nós somos, sabe? Do que... E, de alguma maneira, isso está mudando, né? Lentamente, mas está mudando. E aí eu cheguei lá, a única vereadora em exercício, numa Câmara extremamente tensa, assim, de debates muito intensos, em especial debates que envolviam segurança pública, que é, eu acho que, infelizmente, que atravessa muito a população negra. Então, obviamente, foi um local de não acolhimento. Quando eu penso nesses oito anos que estou na vida pública, não houve momento de fazer política em paz. Não houve. Mesmo lá, que a gente não tinha vivido ainda a chaga da execução de Marielle, era ameaça nas redes, era vereador batendo como se estivesse armado, tensões quase físicas, assim, quando tinham temas que eram temas que a gente pode ter divergência, mas vamos... Mas, na época, Negueria, eu não tinha noção da gravidade do que eram as ameaças, do que era esse não pertencimento na política, né? Essa chave vira com a execução da Marie, mas a verdade é que quem é negro, dificilmente uma mulher negra, em especial, consegue fazer política em paz. Por isso tem que ser mais de nós, porque a gente, de alguma maneira, enfrenta o não pertencimento nos aquilombando, né? Indo de bonde, né? E você pensou, em algum momento, em desistir do seu mandato por causa das ameaças? A gente vai entrar nessa questão da Marielle. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque as ameaças, você chegou a ir à ONU, né? Pedir por segurança. E isso, obviamente, atrapalha um mandato. Então, você pensou, em algum momento, em abandonar, cuidar? Você é mãe, né? É. Você pensou? Muitas vezes. Ainda penso, mas... É um pensamento que vem e vai embora. O que te faz não desistir? Meus filhos, as crianças, o futuro. Imagina um país onde as crianças podem brincar na praça livremente. Imagina um país com cidades onde as mães vão ter creche para deixar seus filhos. Imagina um país onde ninguém vai atravessar para o outro lado da rua porque viu uma pessoa negra e tem medo porque a pessoa é negra. Imagina a gente erradicar a pobreza no nosso país. Imagina um país livre de preconceito de raça ou quaisquer outros. Parece radical, mas está lá no artigo 3º da Constituição. São os direitos fundamentais. Então, não existe a construção desse horizonte que está na Carta de 88, que não tem nada de radical, já é lei. O Estado que não cumpre os direitos fundamentais garantidos na Constituição é que está errado. Então, isso me faz ficar na política. Mas não é fácil. Então, desde quando eu era vereadora, a gente está falando de ameaças nas redes, depois ameaças no âmbito da Deep Web, essa Dark Web. Olha só esse nome, né? Mas também milícia. O Rio de Janeiro é um lugar com um domínio armado dos territórios. e o momento em que foi mais difícil para mim, foram dois, né? A execução de Marielle é uma chaga aberta, duríssima, a gente deve falar disso. Mas eu lembro que eu estava amamentando Moana, minha filha, de licença... Pode falar, já a gente entrou nesse assunto, vamos continuar. De licença maternidade. E aí eu recebo uma ligação. Eu já tinha tido escolta em alguns momentos, por conta de alguns episódios. A Polícia Federal identificou um plano para me executar, possivelmente de um grupo supremacista branco, no âmbito da Deep Web. Mas a gente ainda ficava... Aí eu recebo uma ligação. Era a pandemia, eu estava de licença, minha bebê com três meses, quase. Ah, eu estava sem a escolta naquele momento porque eu não estava saindo. Eles são de Brasília, então os voos restritos. Deputado, a senhora vai sair? Não, não vou. Então não saia, de jeito nenhum. Amanhã estou mandando a equipe, o diretor da Polícia Legislativa, que é hoje quem faz minha proteção. A gente recebeu uma denúncia de que tem um grupo de milicianos do Rio de Janeiro que estão cobrando a encomenda da sua execução. Aí eu levei um susto, porque eu sabia que eu era vítima de ódio. Pela sua luta. É, assim, né? Pelo que eu represento, pela luta agora... Direitos humanos, direitos da mulher, pelo movimento negro, luta LGBTQIA+. Exatamente. A gente tem hoje mais de 500 grupos de extrema direita, grupos de ódio organizados no Brasil, mapeados. Mas a coisa da milícia, que tem a ver com a minha casa, com o meu território, e aí foi uma denúncia, não disse que denúncia, duas, foram sete. Aí, na quinta, ali, eu fui orientada a sair do Rio de Janeiro com o bebê de baixo dos braços, pandemia, sem rede de apoio. Aquilo, para mim, foi um momento que eu falei, caramba, não posso nem exercer o meu mandato no local que me elegeu. Então, eu fiquei um tempo sem voltar ao Rio. Eu não votei nas eleições municipais últimas, porque eu fui proibida de voltar ao Rio de Janeiro. Olha que chaga na democracia. É óbvio que num cenário como esse, ainda mais depois que você é mãe, dá vontade de ir embora, mas não é possível ir embora. Sabe? Porque se a gente se retira dos locais que querem que a gente se retire, o sistema vai dizendo, vai, não cabe mãe de não ter trocador para o filho a milícia ameaçar a executar, a não dar a resposta sobre a execução de Marielle Franco. E o sistema vai te tirando, né? Mas se a gente se retira, a gente perde enquanto humanidade. A gente não vai ter um espaço para lutar pela nossa humanidade. Então, eu não vou me retirar. A vontade dá, mas não há possibilidade dessa retirada, sabe? E quando aconteceu isso com a Marielle, que primeira coisa que veio na sua cabeça? Vou ser a próxima. Na verdade, foi um momento mais difícil da minha vida, assim. A gente era muito amiga, assim. Marielle, a gente brincava que era a Thalíria do Rio e a Marielle de Niterói. Porque, para quem não conhece o estado do Rio e o Rio e o Niterói são cidades coladinhas, separadas por uma baía e uma ponte. E a gente fez campanha juntas nas barcas, porque transita muita gente do Rio e de Niterói. Muito amiga, assim. A gente pensava o futuro do partido juntos, compartilhava a inadequação do nosso corpo na política juntos. E eu estava com o meu celular desligado no dia da execução da Marie. e eu estava com amigos da Maré. O incrível que pareça que cresceram com a Marie. Era o aniversário do Jonas, que é o pai das minhas afilhadas. E aí, alguém recebe a ligação, porque eu estava sem celular. A Marielle foi assassinada. Dali, eu vou te falar que o ano de 2018, embora tenha sido um ano de luta por justiça, um ano que eu me elegi com mais de 100 mil votos, eu não lembro do ano completo, porque nos restava o quê ali? Nos restava lutar. Mataram, com um tiro na cara, o cachorro não pôde ser aberto. Nos restava lutar com muita urgência, sabe? Um sentimento de medo muito grande. Minha família ficou devastada, porque é isso. Minha mãe, até hoje, é difícil para minha mãe. Minha mãe, de vez em quando, larga isso. filha. Porque a gente fica esperando qual que é o próximo episódio, né? Episódio de... Ao mesmo tempo, colocou no centro a urgência de ir em frente também por ela, sabe? Tiraram a Marielle vereadora dez anos depois, Jurema, Benedita, Marielle, mas tiraram a irmã de Aniele, a mãe de Luyara, a filha de seu Toninho, de Dona Marinette, a nossa amiga, a mulher de Mônica. São muitos lutos que a gente precisou viver naquele momento. E, para enfrentar esses lutos, foi mesmo na luta. Não é só gogó, não. Não é retórica. Foi a possibilidade de experimentar o luto, de vivenciar o luto. Foi levar a justiça, a luta por justiça, por Marielle, por Anderson, para frente, nacionalizar as pautas, que eram pautas do nosso mandato para a Niterói, que eram pautas também do mandato da Marielle. Mas é uma ferida aberta ainda. É uma ferida aberta, sim. Para a democracia. Desde o freixo que as coisas no Rio de Janeiro caminham dessa maneira. Sim. Só que agora foi trágico o que aconteceu. você acredita que foi a política de ódio e a desinformação, no caso, as fake news, que motivou essa raiva na sociedade por políticos, igual a você, que defendem essas bandeiras. Porque, quando eu falo de racismo, eu gosto de deixar muito bem claro que racismo não é uma pauta política. O racismo nunca foi uma pauta política. É uma questão humanitária. É muito bom a gente deixar isso bem claro, porque muitas pessoas entendem a luta contra o racismo, a homofobia, aquela coisa toda, como pauta política. Você recebe esse questionamento? Como é que você passa isso para as pessoas que te seguem? Se é uma pauta política ou não? A política precisa estar conectada com a vida real. Sim. Quando a política se afasta da vida real, ela perde o seu sentido. O racismo é uma realidade no Brasil. E aí não é uma questão de esquerda, de direita. O Brasil teve quase quatro séculos de escravidão. A gente está falando e, assim, é chocante como as pessoas não se mobilizam diante disso. Quase quatro séculos de pessoas sequestradas da África, enfiadas em um navio negreiro, acorrentadas, obrigadas a trabalhar forçadamente, mães separadas dos filhos. Quando eu olho a Bruna, lá da Maré, que leva a camisa dela, do filho assassinado, a camisa ensanguentada, por onde ela vai, imagina a mãe, eu não consigo imaginar uma mãe perder seu filho, sabe? Lá atrás, quando o Brasil foi colonizado e quando os africanos de diferentes lugares do continente africano foram sequestrados para cá, foram mães separadas de filhos. Culturas deixadas. Culturas deixadas. Obrigadas a abandonar as culturas, religiões, seus nomes. Sim. Seus nomes e sobrenomes. As marcas que isso deixa para a gente enquanto sociedade, o Brasil foi construído sob sangue e trabalho de africanos escravizados e tornados negros no Brasil. Então, os indicadores mostram uma abolição inconclusa. A gente deve reparação no Brasil. Quando a abolição acontece, com luta, não foi a Princesa Isabel que entregou a abolição nenhuma, foi luta, muita resistência, entre outras coisas da conjuntura da época. O que foi entregue para os negros? Nada. Ao contrário, veio o trabalhador europeu para ser mão de obra livre. Muitos continuaram porque não tinham para onde ir. Não iam fazer o quê? A gente até hoje não teve política de reparação diante da maior atrocidade que foram os quase quatro séculos de escravidão no Brasil. Então, a gente pensar a nossa democracia mesmo, a gente pensar o quanto essa ainda é uma chaga aberta. Não é mimimi, não é uma pauta de um setor político. Ela é uma questão para a democracia, porque se a gente tem corpos que são desumanizados, que não cabem plenamente na democracia, a gente não tem democracia real, sabe? Não dá para a gente ver um cenário em que 83% das vítimas de violência policial são negras e que, do mesmo modo, os policiais que morrem nos conflitos ou vítimas de saúde mental, de adoecimento por causa de uma trilha de segurança pública, que eles também não cabem como trabalhadores, são negros. Não dá para a gente ver que a maior parte do feminicídio é negra e acha razoável. Uma mãe perder um filho assassinado é sempre um corpo negro que é encontrado vítima do Estado. E a gente faz o quê? A gente, enquanto sociedade, que eu digo, sabe, a gente faz o quê? Nada. Isso não para o Brasil? Então, não é uma questão meramente política, ela é uma questão salário, por exemplo, a renda média salarial das pessoas brancas é de 3 mil e pouco, de pretos e pardos está entre 1.700. É quase o dobro. Isso é o quê senão racismo? Então, não é um problema de um setor político, é um problema da democracia brasileira. Tudo que se pensa... As cotas são importantes. A principal política de reparação que a gente teve até hoje. A única. Ela precisa ser reformulada, ela precisa de mais avanços, para a gente poder ver gerente de banco, negros, gerente de hospitais negros, enfim, ter mais negros, principalmente no judiciário. Talvez, essa minoria minúscula de negros que ocupam o judiciário, talvez isso atrapalhe no combate ao racismo. Essa é uma visão que, obviamente, você tem. E qual é a política que está sendo tratada hoje em relação a isso? Eu acho que, primeiro, falar das cotas. Muita gente ainda fala cotas sociais, cotas para pessoas pobres, cotas de renda. A prova é a mesma. Primeiro de tudo, a prova é a mesma. O corte, você precisa tingir um mínimo igual. Se tu não passar, tu não passou. Se tu passar, não passou. Mas a gente está falando de uma corrida de cavalo em que alguns cavalos estão lá na frente, comem todo dia, não sofrem nenhuma discriminação, não precisam trabalhar, estudar. Eu, quando eu estudei, eu me formei na UERJ, em São Gonçalo, primeira universidade a ter cotas. Mas na UERJ de São Gonçalo, para quem não conhece, é um município muito pobre da região metropolitana do lado de Niterói. O segundo maior município é populacional no Rio de Janeiro, ou terceiro, acho que é Nova Iguaçu, São Gonçalo e capital. E, então, aquela universidade, que é numa área periférica, o UERJ, eu me formei professora em uma faculdade, formação de professores, então, ali, é uma faculdade com trabalhadores. Eu, para pagar minha passagem, eu trabalhava com telemarketing, para ajudar minha mãe no aluguel e para pagar a passagem. É isso, assim, é assim como hoje o meu salário de deputado é compartilhado com vários núcleos familiares. Então, foi um corre danado. Eu não consegui, por exemplo, fazer a militância do movimento estudantil, porque era só corre. Trabalhar cinco minutos para fazer xixi no telemarketing, depois começar a dar aula ainda estudante. Na época, não tinha, você está com hoje, 38 anos. 38. 38 anos. Não tinha nem a ginástica laboral na época, para poder fazer aquele alongamento de 15 minutos. A gente achava as nossas estratégias, botava aí, o consumidor deixava alguém esperando. Falei, não, eu preciso fazer um cocô. Desculpa, como é que faz cocô? É um negócio... É desumano, as horas extras que não eram pagas. Então, veja, não dá para comparar o que é um estudante que precisa viver isso e um estudante que bom... Que nunca parte do mesmo ponto. Nunca precisou vivenciar o trabalho. Não parte do mesmo ponto. Então, o nome disso é política afirmativa. Você tem que tratar com desigualdade os que estão em condições desiguais. Para quê? Para corrigir a desigualdade. Porque se você trata igualmente os que estão em condições desiguais, não estou falando de diversidade, estou falando de desigualdade. Você faz o quê? Reproduz a desigualdade. Vai ser sempre aquele cavalo que saiu primeiro. Vamos explicar para a galera que está nos assistindo. É porque muitos... Eu escuto, as pessoas falam assim, você deu sorte, você correu atrás, você batalhou, você é um cara que merece, isso é meritocracia, você é talentoso, tudo bem até aí, a galera, a gente vai ouvindo isso. Valeu, até aí eu valeu, obrigado. Mas só que existe pessoas que não partem do mesmo princípio. Por exemplo, quando você vai fazer um futebol, eu tento ser muito didático em relação a isso. Isso aí é ótimo, é importante. Você vai fazer um futebol, você tem a sua chuteira? Muitos não, mas o outro coleguinha tem uma chuteira. É isso aí. Além da chuteira, ele tem uma bola. Pode treinar até em casa se quiser um pouquinho. Justamente. Você precisa pegar o ônibus ou talvez dois ônibus para poder chegar à sua escolinha de futebol. O amiguinho vai de, vão escolar para o futebol ou o pai e a mãe levam. Exatamente. Esse amiguinho não precisa cuidar do irmão para jogar bola. Você precisa cuidar do seu irmão, da sua irmã, talvez comer o que sobra deles dois para você poder se alimentar. Aconteceu comigo. Eu esperava meu irmão comer o danoninho com a bananinha amassada. Não era a geleinha que veio no potinho com banana amassada. Eu já entendia a dificuldade da minha mãe. Eu não pedia. Meu pai ganhava razoavelmente bem, mas meu pai tinha um vício que era o jogo. Também é a primeira vez que eu estou abrindo isso. E meu pai tinha um vício com o jogo e minha mãe, às vezes, ia no mercado comprar uma banana, uma banana e um danoninho ou uma geleia para dar para o meu irmão. E eu esperava sobrar. Eu esperava sobrar. Só quem já teve geladeira vazia sabe o que é isso. Você está entendendo? Estou muito entendendo. Então, não é uma disputa leal. Por isso que tem que ter a cota. Vai jogar de barriga vazia ou comendo um pedacinho de coisa, dividir um... quando tinha carne era um... Aí corre naquela carne picadinha, assim. E pobre adora isso, né? O pobre, quando ele recebe algum dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar carne. É, por isso que é isso. Você está entendendo? E aí, assim, o presidente Lula quando fala do churrasquinho, né? Que coisa! Fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Pô, todo mundo tinha que ter direito a fazer seu churrasquinho e sua cervejinha. Eu sou marcossocialista, então eu quero um outro horizonte em que a gente discuta o consumo de carne. Mas veja o papel do que é poder fazer o seu churrasquinho e tomar sua cervejinha tranquilo. Isso é muito grande para muitas famílias, sabe? E isso é um debate que não é coisa pequena. Porque quando os meus pais vieram do Rio para Brasília, a primeira coisa que eles perguntaram é se eles morariam perto de mercado. Tendo, eu vou falar aqui, tendo a oportunidade de morar em áreas nobres de Brasília, preferiram ir para a periferia que está guatinga, para poder morar perto de um supermercado. Porque a primeira preocupação da população negra é sobre alimentação. E isso vai vindo de geração em geração. Quando você está num racismo estrutural, isso algumas pessoas não conseguem detectar. Algumas pessoas podem passar isso batido porque acham que é mimimi, vitimismo. Porque nunca vivenciaram isso. Porque não tem noção do que é essa realidade, sabe? Sim. A cabeça muitas das vezes pensa onde os pés pisam. Com certeza. E, deputada, pela primeira vez na Câmara teve uma bancada negra, né? Uma bancada negra. Você está na frente disso. E por que demorou tanto para se criar essa bancada? Pois é. Os Estados Unidos já têm mais de 50 anos que existe uma bancada formalizada negra, por exemplo, no Congresso Estadunidense. Sim. Mesmo a população negra não sendo a maioria do povo lá, como é aqui. Por quê, né? Acho que, primeiro, que a gente ainda convive com a ideia de que racismo não existe. Com o chamado mito da democracia racial. Ah, no Brasil é miscigenado, não tem racismo, que besteira. Então, se não tem racismo, e isso é algo que é muito falado toda vez que a gente vai racializar as discussões na Câmara, então, eu quero discutir o orçamento do ponto de vista de uma mulher negra. Como a gente vai discutir o orçamento público pensando a realidade de racismo no Brasil? Como a gente vai discutir a reforma tributária, por exemplo? Entendendo que a gente mudar o sistema tributário brasileiro pressupõe também pensar em reparação em relação à população negra? acham que é ridículo, é mimimi. Então, acho que existe ainda uma... Não tem racismo. Somos todos iguais e miscigenados. E aí, a configuração da Câmara, ela é... Nós somos minoria na Câmara, embora sejamos maioria do povo. Então, eu acho que, se essa maioria também não está representada, as questões que envolvem a população negra avançam com mais lentidão, né? Para você ter uma ideia, há 10 anos já tem a bancada feminina. Para quem está nos ouvindo, ah, mas o que é isso, né? É uma bancada formal, institucional da Câmara, que hoje tem secretaria, procuradoria, sala, assessoria, para articular as questões que envolvem a luta, as demandas das mulheres brasileiras. Há 10 anos já tem. Foi uma conquista. É uma bancada pluripartidária. Então, sempre leva para o colégio de líderes, que é onde define a pauta da semana, na Câmara Federal. Os projetos, as demandas das parlamentares mulheres. Mas a questão da raça batia na trave ali, né? Nunca avançava. Na última legislatura, apresentei um projeto de lei que chama de projeto de resolução para alterar o regimento, para instituir a bancada negra. Nenhuma condição de aprovar. E agora, a gente... Por isso que eu acho que a gente está avançando muito. É um feito histórico isso. A gente fez um esforço suprapartidário. Então, eu sou autora ao lado do... Deputado Damião, que é do União Brasil, ou do PSOL. O relator, o deputado Antônio Brito, do PSD, que fez uma grande articulação. Conseguimos aprovar na Câmara a bancada negra, que agora vai ter voz e voto no colégio de líderes. Ou seja, nós vamos ter uma representação indo em toda a reunião de líderes, não só para apresentar as pautas específicas dos negros brasileiros, dos parlamentares negros, como olhar todas as outras demandas dos outros líderes a partir de uma perspectiva racial. Entendendo, isso aí atrapalha a luta dos negros. Isso aí atrapalha... Então, Diogo, olha que importante que é isso. Isso é histórico. A gente demorou porque há racismo no Brasil, mas a gente precisa entender essa aprovação histórica, um marco na democracia brasileira, na República Brasileira, como uma sinalização de que o parlamento está mais disposto a tratar dessas questões. Olha que curioso. A composição da coordenação. O deputado Damião, do União Brasil, vai ser o coordenador. E são três vice-coordenadorias. Benedita da Silva, do PT, por óbvio. Silvia Cristina, do PL. A Silva chegou a se manifestar contra o PL, contra o projeto em plenário, voltou atrás e agora vai estar na coordenação. E eu, do PSOL. A questão do enfrentamento ao racismo não é propriedade de um grupo político, de uma ideologia. Eu sou uma pessoa de esquerda. Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Meu partido é um partido de esquerda. Mas a questão do racismo é uma questão da democracia brasileira. Então, é um passo muito importante. a gente, nessa última semana, fez reuniões com vários chefes de poderes para apresentar a bancada e agora a gente tem uma bancada formalmente representando a Câmara de Deputados. É histórico. Você é muito atacada nas redes sociais. Deputada, a gente já está quase terminando. eu estou gostando da conversa. O papo está tão bom que a gente vai aqui entrando. E você é muito atacada nas redes sociais em relação ao aborto. E saiu matéria, você tomou posse virtualmente, com o neném no colo, em cima de um projeto que foi idealizado por você e pela deputada Celina Leão na época. E que você pôde tomar posse virtualmente. Só que essa questão do aborto, ela gera um debate muito complicado na sociedade. Porque isso causa impacto na mulher negra. Sem dúvida. E quais são esses impactos? Eu acho que primeiro ressaltar a importância que foi a gente ter aprovado uma legislação que permitisse mulheres de licença maternidade tomarem posse virtual. Isso é muito histórico porque, de alguma maneira, é um anúncio de que nós, mães, cabemos na política. Eu lembro quando eu percebi, me dei conta que eu ia tomar posse logo depois de parir. Eu falei, o que eu faço? Aí fui ao presidente Arthur Lira. Aí ele, mas não dá para marcar o parto? Eu falei, ô Arthur, você não vai querer escolher a minha via de parto. Assim, não, eu não vou marcar o parto. Aí fui ao jurídico. E aí o jurídico, não, você tem que adiar a sua posse. Ou então você precisa ou adiar a sua posse ou vir com 20 dias de parida. Eu falei, não, eu nem vou, nem vou adiar a minha posse. E aí foi uma luta. Falei que ia entrar na justiça e aí conseguimos aprovar. E aí foi um momento importante que garantiu esse direito. o direito de uma mãe tomar posse de um mandato para o qual foi eleita, no meu caso, com quase 200 mil votos. Agora, entrando no debate do aborto, eu sou mãe de dois e eu escolhi ser mãe. Essa foi a minha escolha. E, infelizmente, não é fácil no Brasil nem gestar, nem parir, nem maternar. Muitas mulheres, quando gestam, elas não têm acesso a pré-natal adequado. Na minha cidade, por exemplo, que já foi referência na atenção primária para a saúde da família, hoje, você tem um índice de óbito fetal e de, também, mortalidade materna muito alta. Aliás, o Brasil tem um índice de mortalidade materna grandíssimo. Toda morte materna, ela tem que ser investigada e quase toda é evitável. Então, a gente tem uma... As mulheres... É duro para as mulheres pobres, especialmente negras das periferias, viverem uma gestação. Quando vai parir, 25% das mulheres brasileiras vivenciam, pelo menos, algum tipo de violência obstétrica. ou um médico que sobe em cima da barriga ou não gritou para fazer, vai gritar para ter ou um corte desnecessário. Então, veja. E depois nasce o bebê. Às vezes, o pai mete o pé. Quantas mães solo no Brasil? Quantas? Creste. Não temos creste de forma universal no Brasil. Na minha cidade, são 3 mil crianças. Uma cidade com um orçamento que vai ter no próximo ano 7 bi. 3 mil crianças na educação básica ou fora da escola ou com a mãe morando em uma região, muitas vezes sozinha, e a creste no outro lado da cidade. O que isso tem a ver com o debate da legalização do aborto, com o debate do direito à interrupção da gestação? Não estou fugindo do assunto. Tudo. Porque, antes de tudo, a gente precisa discutir o impacto na vida de quem que é o impacto de gestar, de parir e de maternar. É uma sobrecarga do cuidado para nós, mulheres. A gente faz a roda do mundo girar para os homens, os deputados, estarem lá com seus ternos passados e sua barriga cheia. Alguma mulher cozinhou e passou os seus ternos. Para eles estarem sem os seus filhos, por que todo mundo é um... Nossa, a Thalíria levou, amamentou no plenário. Por que isso? Eu sou mãe, sou deputada. Mas para... Onde estão os filhos da elite política brasileira? Estão com uma mulher ou a sua esposa ou delegada, o cuidado para outra mulher. Uma babá, uma trabalhadora doméstica que só recentemente conquistou direitos. Então, quando a gente fala da legalização do aborto é muito para além do direito ao próprio corpo, que essa é uma... Tem a ver com o entendimento do que é essa realidade de maternar e, em especial, do direito à saúde pública. Você não precisa ser a favor do aborto para defender a legalização. Eu sempre costumo, para terminar, contar uma... Se a gente pega a população negra brasileira, a evangélica brasileira é majoritariamente negra. A maior parte das mulheres negras são evangélicas. Também estão nos terreiros, mas... E se você pergunta para uma senhorinha idosa que cresceu na igreja de uma favela no Rio de Janeiro? Se ela é a favor da legalização do aborto, ela vai... Claro que não, meu Deus, não! Mas se você avança na conversa... A senhora conhece alguém que tirou um filho? Na linguagem popular, tenho certeza que ela vai dizer que sim. Uma irmã, uma vizinha, talvez ela mesma dentro do coração dela, mas não pode dizer. Aí, se você avança... Eu fico arrepiada para falar isso aqui. Se você avança e pergunta se você queria que essa pessoa fosse morta, essa senhora não vai dizer que sim. Ela vai dizer que claro que não, minha filha, eu quero que Deus a perdoe. A segunda causa de morte materna no Brasil é hemorragia. muitas dessas causas... Aborto clandestino. Aborto clandestino. Agulha de tricô. Desespero! Desespero! Como é que eu faço? O cara meteu o pé, eu não tenho dinheiro para comida, faço o quê? E se você avança para essa mulher? Você quer que essa pessoa seja presa? Ela vai dizer de jeito nenhum que eu quero que Deus a perdoe. E se você avança e pergunta se ela estiver sangrando, você quer que o SUS atenda? Claro, o SUS tem que salvar a vida dessa mulher. essa senhora é a favor da regulamentação do aborto e ela é contra o aborto. É sobre isso, sabe? Porque quem vai morrer nas clínicas clandestinas são mulheres negras e pobres. A gente tinha que ter discussão nas escolas sobre educação sexual. Tinha que ter um acesso mais contundente a planejamento familiar. É isso, só que vira um tabu, vira um debate interditado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem sim, que garante um direito, no meu ponto de vista, à interrupção de uma gestação indesejada pelo SUS, porque isso é garantir a vida das mulheres negras, ao mesmo tempo, a gente precisa ter espaços de prevenção, de educação e de oferecimento por parte do poder público do direito a não engravidar. É, estamos chegando ao fim. Vou te fazer, eu prometo, mais uma pergunta. e você pode resumir para a gente que em relação ao nosso 20 de novembro, Zumbi morreu em 1695 e de lá para cá acho que não mudou quase absolutamente nada. E qual o legado que você quer deixar na Câmara dos Deputados? Duas perguntas e você pode emendar. Eu acho que o 20 de novembro é um dia de denúncia, denúncia do drama que a gente ainda vive enquanto negros e negras no Brasil, em especial a população negra das favelas e das periferias, sabe? Mas também eu acho que é um dia de anúncio e talvez seja um pouco esse o meu papel enquanto mulher negra, deputada, mãe, de, junto com outras mulheres negras, ajudar a anunciar um novo tempo, sabe? Ajudar a fortalecer políticas que permitam um país livre das amarras do racismo, livre da chaga do racismo, livre da pobreza. Erradicar a pobreza é uma pauta constitucional, não tem nada de radical, está no artigo terceiro da Constituição. A gente ter um país livre de qualquer preconceito está no artigo terceiro da Constituição, não é nada de radical. Então, se eu puder deixar algum legado que seja fortalecer o horizonte de um país onde nenhuma mãe tenha medo de perder seu filho assassinado, nem medo de não ter dinheiro para comprar a comida do seu filho no final do mês. Justiça racial, está casado com justiça social, e isso é o mínimo que a gente precisa oferecer para a nossa gente, sabe? vamos construir esse país, está em curso. Está em curso, né? Deputada, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, obrigada a você. A gente está muito agradecido e feliz por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo estar com vocês. E aí E aí E aí